Que nem chicote Que nem chicote Que nem chicote Que nem chicote Na sua boca derretendo de prazer Que nem chicote Que nem chicote Que nem chicote O vazio é você Que nem chicote Que nem chicote Na sua boca derretendo de prazer Que nem chicote Que nem chicote Que nem chicote O vazio é você Que nem chicote Que nem chicote Na sua boca derretendo de prazer Que nem chicote Que nem chicote Que nem chicote O vazio é você Que nem chicote Que mexe e bate, na sua boca De eu tremo de prazer Perto, rumo de casa, me sotação de bebeira E mexe e bate, coadinho em você Na sua portadeira tem muito prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua portadeira tem muito prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Quem mexe em crédito, quem mexe em crédito O sul toca com o fio de pulso Quem mexe em crédito, quem mexe em crédito